Senhora da Assunção O teu olhar foi proteção em tantas lutas Na construção desta cidade em que vivemos Senhora da Assunção Fortaleza se prostra aos teus pés Para te louvar, para proclamar Nossa amada rainha tu és Altar de sol, altar de luz é fortaleza Altar de amor é teu Senhora da Assunção Jamais entrus algo em troca no império Que tens aqui, que tens em cada coração Senhora da Assunção Fortaleza se prostra aos teus pés Para te louvar, para proclamar Nossa amada rainha tu és Olha teu povo a te aclamar, Virgem Maria A juventude exuberante teu encanto Somos vassalos, somos filhos, te pedimos Acolha todos sobre as dobras do teu manto Senhora da Assunção Fortaleza se prostra aos teus pés Para te louvar, para proclamar Nossa amada rainha tu és Nosso Brasil será feliz em sua história A Santa Igreja em nossa terra será forte Se o teu amor a mãe reina em nossas almas E se te amarmos com arco até a morte Senhora da Assunção Fortaleza se prostra aos teus pés Para te louvar, para proclamar Nossa amada rainha tu és Ao Santo Padre em momentos tão difíceis Aos governantes na chefia de teu povo A tua luz que é luz de Deus nos ilumine Na construção de um mundo bom, de um mundo novo Senhora da Assunção Fortaleza se prostra aos teus pés Para te louvar, para proclamar Nossa amada rainha tu és Senhora da Assunção Fortaleza se prostra aos teus pés Para te louvar, para proclamar Nossa amada rainha tu és Amém! 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 Ah! Amém! Um! A CIDADE NO BRASIL